Beijo daqui, beijo de lá Tem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso parar Ah, eu quero dar beijo daqui, beijo de lá Em cada uma de vocês, viu? Hoje é dia de balada Não quero mais pensar em nada Só quero ser feliz e beijar Mulherada, convocada, festinha até de madrugada Só paro de beijar amanhã Chape na pira, eu também vou pirar Tanta gatinha, não consigo evitar Te mostro, beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso parar Beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso parar Chora, seu bolá Hoje é dia de balada Não quero mais pensar em nada Só quero ser feliz e beijar Mulherada, convocada, festinha até de madrugada Só paro de beijar amanhã Chape na pira, eu também vou pirar Tanta gatinha, não consigo evitar Beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso parar Beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, se a mina pira, eu também vou pirar Tanta gatinha, não consigo Beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso, não posso parar Beijo daqui, beijo de lá Vem caminho da tua boca, vem garota, quero te beijar Beijo daqui, beijo de lá Não posso, não posso parar Não posso, não posso parar Não posso, não posso parar